Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe Matos e desde já eu peço encarecidamente o seu like, se inscreve aí também no canal, tá bom? Vamos bater aí 3 mil inscritos e também considere ajudar o canal por meio do LivePix na descrição. Bom, hoje no vídeo de hoje a gente vai estudar um pouco de Excel, vamos fazer uma lista de Excel com base em funções básicas, ok? Então, quando nós estamos começando a estudar funções no Excel, é natural que nós já conseguimos executar algumas análises, apresentar alguns insights para a sua equipe de vendas ou a empresa onde você trabalha, tá? E os exercícios de fixação que nós vamos fazer, eles envolvem operações matemáticas, soma, média, arrede, mínimo, máximo, maior, menor, subtotal e trancamento total, tá? E aí, a gente vai passar por uma série de exercícios e vamos tentar usar ao máximo todas essas funções aqui para que estejam fixadas na nossa cabeça. Bom, a gente tem a base pedidos, né? Aqui onde nós temos algumas colunas como código pedido, produto, vendedor, data da compra, valor do produto, valor do frete, valor do pedido aqui para ser calculado, né? A gente tem cinco perguntas aqui, ok? A gente tem um resumo de vendedores aqui, com uma pergunta aqui que nós vamos ter que fazer. A resumo produtos, né? Ou seja, produtos e valor vendas, né? E a gente vai ter aqui duas questões para responder, ok? Então, vamos começar pela base pedidos, tá? O que ele fala? Preencha a coluna valor pedido, ou seja, a coluna G, com a soma do valor do produto, ou seja, a soma do valor do produto com o valor do frete, né? Ou seja, para eu saber o valor total do pedido, eu tenho que somar o valor do produto com o valor do frete. Não esqueça de arredondar esse valor sem casas decimais, né? Então, aqui, além de calcular essa soma da coluna E com a F, eu vou ter que arredondar ao mesmo tempo, né? Esse cálculo, né? E como é que eu poderia fazer isso? Para somar a coluna E com a coluna F, eu poderia utilizar a soma. E para arredondar, né, esse valor, eu posso estar utilizando a função arred, ok? Como é que eu faria isso? Bom, eu utilizaria aqui a função arred, e aí ela vai ter duas entradas, né? No caso, a de num e a de num dígitos. A de num é, de fato, o número que eu quero arredondar. E o num dígito é em quantos dígitos eu quero arredondar depois da casa decimal, né? Então, para isso, qual número eu quero arredondar? Eu vou utilizar, eu quero utilizar aqui, no caso, eu quero arredondar a soma da E2 com a F2 e zero casas decimais, ok? Opa, acabei errando aqui. Aceito essa correção? Aceito. Ele já autocorrigiu, me autocorrigiu ali, tá vendo? Então, ou seja, eu selecionando aqui, eu vejo aqui na soma, tá vendo? 216,87, né? Mas ele arredondou para cima, e sem nenhuma casa decimal. Então, está 217. Naturalmente, vai aparecer assim para vocês, ó, tá? Quando vocês fizerem aí. Vocês vêm aqui, e utilizar a opção de número aqui, ó, diminuir casas decimais, tá? Deixa sem nenhuma. Bom, está aí respondido, né? Agora, para extrapolar, né, para as demais linhas, quando vocês aproximarem aqui, ó, vocês vão ver aqui um quadradinho, né? E vai ter esse formatinho de cruz. Vocês dão um duplo clique, que ele vai extrapolar essa função para as demais linhas, ok? Bom, a 1 está respondida, né? Vamos aqui para a 2, ok? Calcule os valores mínimos e máximos de valor produto, valor frete e valor pedido, né? Então, ele quer que eu calcule os valores mínimos e máximos aqui de cada uma dessas colunas, que seriam a E, a F e a G. Para essa resolução, eu vou utilizar aqui as funções mínimo e máximo, tá? Então, o valor produto. Qual o menor valor produto aqui que eu tenho, né? O mínimo. Então, eu vou utilizar aqui função mínimo, ok? Vou utilizar, vou clicar aqui na coluna, E até E. Ele vai selecionar toda a coluna aqui, mas eu poderia também fazer de outro jeito, selecionar de outro jeito. Como? Eu poderia pegar, eu poderia selecionar E2, CTRL, SHIFT, seta para baixo, até o E4352, que é onde os meus dados vão. Porém, o que acontece? Se determinado departamento aqui adicionar outros dados abaixo, ele não vai considerar, porque ele está considerando um intervalo específico. Então, por isso que eu vou utilizar aqui a coluna E como um todo. E aí, eu tenho aqui, né? O mínimo como 85 centavos. O máximo, a mesma ideia, tá? Então, o máximo aqui do E, né? E dou um enter, 6729, ok? O maior valor, né? Que eu tenho, né? E aqui, no caso, o G, ok? Tá aí. Temos agora os valores mínimos para F e G, né? As colunas. E aqui mesmo o esquema. Aqui para o F. E aqui para o G, ok? Opa, G até I, não. Só da coluna G mesmo. Pronto. Temos aí os valores mínimos e máximos de valor produto, valor frete e valor pedido. Ocúlio total e média de valor pedido. Todos os pedidos, né? Então, aqui, basicamente, para calcular o total, eu vou utilizar a soma, né? A função soma novamente. Ocúlio total e a média de valor pedido. Todos os pedidos, né? Então, para esse exercício aqui, a gente vai utilizar a soma, ok? E aí, eu vou utilizar aqui a soma da coluna G, que é o valor pedido, né? Que é o que ele pediu. E vou apertar enter. E aí, a gente tem aqui esse número, né? E eu vou colocar ele como financeiro, né? Porque a gente está falando, de fato, aqui de valor pedido, né? Então, eu venho aqui e coloco, né? Aqui é o meu formato de número de contabilização. E aqui, ele quer o valor médio, né? Então, basicamente, a gente vai utilizar a média, né? E aí, a gente poderia utilizar assim, ó. Um número, segundo número, terceiro número, quarto número. Mas, você teria que fazer isso até o final, né? O que não faz sentido, né? Então, vamos selecionar toda a coluna e aplicar esse intervalo aqui. E aqui, eu colocaria também o valor financeiro, tá? E aí, eu teria aqui a média. Então, respondemos o 1, 2, 3. E agora, vamos para o 4. Calcule a média, qual o total e a média de valor pedido apenas das linhas filtradas, né? A fórmula deve ser atualizada de acordo com os filtros aplicados. Ou seja, aqui a gente está calculando o total, né? Mas, aqui, a gente precisa calcular esse total, mas de acordo com as informações que vão sendo filtradas, ok? Bom, como é que a gente poderia fazer isso? Para utilizar essa parte de filtrado, a gente vai utilizar a função subtotal. Subtotal, por quê? Porque ela retorna um subtotal em uma lista ou um banco de dados, tá bom? E aí, qual a função que nós queremos utilizar dentro do subtotal? A gente quer utilizar a soma, né? Então, eu venho aqui e coloco o dígito 9, né? E aí, qual a minha referência? A minha referência ali, no caso, seria como ele quer valor pedido, né? Então, eu venho aqui e G, ok? E aí, eu dou entre aqui e coloco também como financeiro, tá bom? Porém, olha só, os dois estão com o mesmo valor, né? Agora, se eu... Vamos dar um filtro aqui, ok? Deixa eu selecionar só alguns produtos aqui. E dou um ok. Repare que as minhas linhas aqui também sumiram. Por quê? Porque quando o Excel, ele filtra, né? Uma determinado conjunto de linhas, tudo que está aqui ao lado, eu também filtro. Isso é que é ruim quando a gente tem algumas... Quando a gente calcula funções ao lado de uma tabela, né? É muito melhor calcular em outra ou acima da tabela, que é o que eu vou fazer aqui. Por exemplo, deixa eu inserir aqui mais algumas linhas acima, tá bom? Então, deixa eu inserir aqui. Pronto. E aí, o que eu posso fazer agora? Tá vendo aqui, ó? Ele está acompanhando também, né? Complicado é isso aqui, ó. Enquanto você for adicionando mais uns aqui, como eu estava fazendo, Eu tenho que ir descendo as minhas informações, tá vendo? Então, eu estou descendo aqui os enunciados. Por isso que é esse empecilho de trabalhar com linhas ao lado das fórmulas, né? Bom, e aqui o que eu vou fazer agora? Vou pegar essa mesma ideia aqui. Eu vou colar pra cá. Ctrl V. E aqui eu vou calcular novamente, ok? E aqui, aqui no caso, só a coluna G. Pronto. Eu tenho a soma agora. Agora, quando eu fizer o filtro aqui, ó. Sei lá. Vamos filtrar aqui, loja. Dez, cem, mil, mil e quatro. Agora sim, ó. Eu vou ter o subtotal aqui da soma. Se eu vir aqui e somar valor pedido, de fato, né, eu vou ter aqui 2.828. E aí sim, ó. 2.828. Tá vendo? O subtotal ele consegue utilizar isso. E no caso da média, né? A mesma coisa, ó. Eu venho aqui, subtotal, né? Eu vou utilizar o código 1, que é a média. E aí, qual a minha referência? A coluna G aqui, no caso. Ele tá considerando aqui a 2. Vou deixar isolado aqui. E aí, eu coloco aqui como financeiro, né? E aí, se eu passar aqui, eu vejo que o valor médio é 149, tá vendo? Tá arredondado, né? Que ele tá em duas casas decimais. Mas eu não preciso arredondar nesse caso, ok? Então, aqui é assim que era basicamente uma observação. Não observou algum problema no histórico anterior? O que você faria pra controlar esse problema? Foi o que a gente fez aqui. Colocar sempre acima da tabela os valores de subtotal, pra que, quando a gente aplicar o filtro na tabela, as linhas, elas não influenciam, né? Não escondam. Se eu voltar aqui, ok? Ele vai considerar o total sem filtro, como a gente fez aqui na 3, ok? Bom, vamos pra próxima aqui, que é o resumo vendedores. Bom, aqui na nossa aba de resumo vendedores, olha o que ele pede. Preencher a coluna lucro, né? RS, com a multiplicação do valor venda pelo lucro, né? Que tá aqui já fixado, célula B2. Ao alterar o lucro, porcentagem na célula B2, da coluna lucro, RS, devem ser atualizados, né? Ou seja, quando eu alterar aqui o porcentagem de lucro, ao invés de ser 60%, ele tem que ser atualizado. Como é que eu faria isso, então? Eu pegaria aqui, no caso, a minha célula B7, né? No caso, e multiplicaria aqui por lá B60. E eu teria aqui, de fato, um desconto utilizando 60%. Se eu realizar esse preenchimento assim de uma vez, olha só o que acontece, né? Você vê que a primeira funcionou, mas o que acontece? Qual é a segunda aqui, no caso? Então, repare que esse valor aqui da célula, ele desceu, né? Conforme foi aplicando o auto-preenchimento. E, de fato, tá certo. Olha isso aqui, ó. Quando a gente preenche o preenchimento, a B7 até a B9 aqui, até o final, tá descendo. Mas o que não pode descer é o lucro, né? Ele tem que ficar fixo. E como é que eu faria isso? Primeiro eu vou dar um ctrl seta pra baixo. Vim aqui em limpar, limpar conteúdo, ok? E o que eu faria? Eu pegaria aqui, novamente, a B7 vezes a B2. Só que aqui eu vou fazer um trancamento, né? E aí, vocês podem apertar F4 aí no teclado de vocês, tá? E ele vai ficar dessa forma aqui, ó. O cifrão no B, que tranca a coluna. E o cifrão no 2 aqui, que tranca também a linha. Trancando, assim, uma célula. E aí, ó, quando eu der um duplo clique aqui, repare que o que vai descer é apenas o primeiro argumento ali da função, né? Que é o B7 até o B ali, não sei o quanto, né? Que vai multiplicar até o B106. No caso aqui do B2, que é o que a gente tá multiplicando, que é o lucro, ele vai sempre estar fixo. Então, ao invés de ser 60%, o lucro vai ser de 50%. E aí, ó, repare que os valores já mudaram, tá vendo? Então, tá aí o nosso segundo exercício aqui, o primeiro exercício da Resumo Vendedores, né? Bom, vamos pro Resumo, então, Produtos. Bom, vamos lá o que ele pede aqui na aba Resumo Produtos, ó. Crie um ranking com os 10 maiores valores vendas, né? Ou seja, os rankings com os maiores valores da coluna B. Como é que eu faria isso? Aqui no início, né, lembrando que na Resumo Vendedores aqui, a gente trabalhou a função de multiplicação, né? Que é esse asterisco aqui entre duas células. E também trabalhamos o trancamento, que é o processo de trancar uma célula, né? Então, a gente trabalhou com a multiplicação, né? Que é a operação matemática. E também trabalhamos com a parte de trancamento total. Bom, aqui no Resumo Produtos, eu vou trabalhar as funções de maior e menor. Por quê? Porque essas funções, elas são utilizadas na hora de fazer um ranking, né? Ou seja, eu vou utilizar aqui o maior, que é o que ele pediu, né? Um ranking com os maiores. Ou seja, não é Mário, é maior. Olha o que ele fala aqui, ó. Retorna o maior valor caésimo de um conjunto de dados. Por exemplo, o quinto maior número, né? E aí, olha os argumentos. A matriz, que é onde estarão os meus dados, né? Ou seja, a coluna B. E esse K, ele é, de fato, a caésima posição que eu vou utilizar. No caso, a posição 1, né? Olha aqui. Já está aqui o numerado, né? E aí, quando eu fechar a parêntese e apertar aqui, ele vai me mostrar o primeiro maior número de valor vendas. E aí, eu não preciso trancar essa célula. Por quê? Porque no momento que eu descer, eu quero que também, esse segundo argumento, que é a posição de ranking, eu quero que ele desça aqui também. Então, se eu der um duplo clique aqui, ó, ele vai me mostrar a segunda maior posição, que é o E1. A segunda maior posição aqui, que é o E3, né? A posição 3, ou seja, 35 mil é a posição 3 no meu ranking. E assim por diante, até o ranking com o último aqui, que é o 10. Para o menor valor, a gente vai utilizar a função menor. E aí, é a mesma lógica, né? Ela também tem o primeiro argumento, que é a matriz onde estão os meus dados, no caso, a coluna B. E eu utilizaria aqui o primeiro, né? Que é a posição primeiro menor do meu conjunto de dados, que é L6000. E aí, eu colocarei aqui um arrasto, ou dou um duplo clique, e ele vai mostrar aqui, ó, o primeiro menor, o segundo menor, o terceiro menor, o quarto menor, e assim por diante, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desses exercícios, e que a minha explicação tenha sido tranquila, tá bom? Se você teve alguma dúvida, deixa aí nos comentários, compartilha também com outras pessoas, se vocês gostaram e conhecem alguém que também está estudando Excel. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal!